Já tem o Acro gritando aqui, indo na nossa direção. Vamos proteger o nosso filhotinho que tá no ninho aqui. Eu vou ficar meio que pra trás, porque como eu sou a fêmea e esse aqui é o meu filhote genuíno, os outros ali vão fazer a proteção. Tá aqui mesmo, ó, já foi pra cima. Ih, rapaz, tá chegando, ó. Ih, rapaz, tá vindo aqui. Toma o pisão. Nossa, não pegou o filhote. Que sorte, velho. Que sorte. Opa, tomou mais um pisão. Ah, tá tentando pegar um grão. Caraca, esse aí tá meio que, né, no modo tanto faz, né. Aí, ó. Boa. Boa, clã. Vai gritar. Eu aqui tomei uma mordida, tô com um desagramento. Dá pra ver um pouquinho o meu machucado? Por isso que eu tomei uma só, né, pra tu ver. Caraca, o que esse acro tava pensando, velho? Chegou aqui, mordeu todo mundo, tanto faz. Acho que ele não mordeu o filhote, espero que não. Nossa, bem que não, porque o filhote já tá sangrando. Ele não tá, ó. Tá bem? Tem um ava aqui em cima? Não. Os outros chantungossauros foram patrulhar agora. Enquanto isso, eu tô aqui com o filhotinho. Como eu falei antes, eu até tenho que farejar de novo. Vamos ver. Eu tinha farejado antes, só que não tinha encontrado quase nada de comida aqui em volta. Até por isso que os outros saíram, né, pra dar uma voltinha por aí. Olha só. Tem uma ali em cima, que é onde o outro chant grandão tá, ó. Ali perto dos avas. Tem uma lá só. Ah não, ali, ó. Ali tem mais uma. Só que lá do outro lado. Dá pra ir pra lá de repente. O que foi aí, filhotinho? Que isso? Calma aí, filhote. Fica tranquilo. Eita. Eita, tirando o soro, véi. Tirando o soro. Opa, opa, opa. Vai pra lá. Vai pra lá. Caraca, chegou do nada. O outro saiu correndo aqui. Calma, 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 calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo que tem carcaça do Acro aí. Eles não podem atacar. Pelo menos, não é pra atacar, né? Não sei se vai saber. Tem cada maluco por aí, né? Ih, o outro tá feroz aqui, ó. Isso aí, vamos comer esse Acro aí, ó. Quero nem saber. Ih, rapaz, agora que tem dois T-Rex aqui, vai ser um problema. Nossa, tava cuidando das comidas, véi. Nem vi esse bicho vindo. O outro foi atacado? Não, não foi atacado. Calma aí, a fêmea tá aterrorizada aqui, ó. Calma aí, fêmea. Tá tudo bem. Pelo menos por enquanto. É provável que eles acabem logo essa carcaça de Acro, então... Ó, a fêmea acho que tá querendo ir embora. Ih, a gente vai abandonar um ninho, véi. Aquela ali é a fêmea alfa. É a líder. E aí, filhote? Isso, os T-Rex estão gritando. Eu acho que é melhor a gente abandonar. Vocês podem ver aqui que eu até botei comida. Tá com 300. Vamos, filhotinho, vem. Vamos, filhotinho. Ó, os T-Rex estão ali comendo. Ó, o filhotinho tá vindo. Beleza. A fêmea já tá lá em cima. Então eu vou dar o fora daqui. Calma, fêmea. Estamos indo. Nossa, eu nem destruí o meu ninho. Pera aí que eu vou voltar aqui e destruir. Aproveitar que eles estão... E já tá acabando, véi. Ai, destrói, 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 destrói. Destrói, véi, véi. Vambora, vambora, vambora. Nossa, já tá acabando comida ali, véi. Eu não sei se eles estão com fome ou não ainda. Eita, nossa. Ih, acabou, véi. Ih, acabou. Mas eu acho que eles... Nossa, eles estão com fome ainda, véi. Estão vindo atrás. Ah, não. E aí, qual é que é agora? Caça esses avinhas aí. Não caçem a gente. Por favor. Eu não tô nem aí pros avas, véi. Olha só. Eles querem a gente. Bora subir. Vamos por aqui, ó. Porque a fêmea tá descendo lá pra baixo. Vamos lá pra baixo, então. Bora. Tem que cuidar pra não cair aqui, ó. Nossa, olha onde eu fui me meter, véi. Ó, o Rex tá vindo, véi. Vai, vai, vai. Desce, desce, desce. Bora, bora. Nossa, eu fui pelo lugar mais... Errado, né, possível. Olha aqui, ó. Altos relevos. Pode a gente cair, peraí, ó. Rex tá vindo? Rex tá vindo. Ele tá feroz. Deixa eu ficar perto do filhote aqui, ó. Calma aí, filhote. Deixa eu te protejo. Ô, 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 ô. Toma. Toma. Ei, nice, pisou. Não, não. Vai pegar o filhote. Nossa. Uh, ainda bem que ele não foi pra cima do filhote. O outro branco tá vindo lá, ó. Branco não, amarelo. O branco. Bora, bora. Messa. Caraca, que que é isso? Esse T-rex, ó. Eu tô um bocaço. Vocês já comeram seus bandas fomeados. O que isso? Olha lá, ó. Estão vindo ainda. Estão querendo treta, ó. Bora, vamos vazar pra cá. Olha, eles tão na deles lá agora. Será que eles queriam dar um sustinho na gente? Pode ser, né? Ó, a fêmea corajosa tá lá atrás. Enquanto isso, nosso macho aqui já tomou uma mordida. Ele tá sangrando, aliás. Ih! Ah, não. Nossa, mas e o filhotinho? Não dá pra deixar ele sozinho, velho. Ó, o macho tá indo pra cima, ó. Nossa, eu não quero deixar o filhote. Ah, se bem que eles tão focando naquele lá, nós vamos ajudar. Filhote, se esconde, filhote. Se esconde. Nossa, olha, ele tá vindo pra cima. Filhote, você tá correndo indo embora. Para, para, para. Não! Quebrou minha perna. Ah, não, não quebrou, não. Ele tinha quebrado minha perna. Toma. Toma. Aí o T-rex já era. Vai cair dois T-rex, velho. Vai cair dois T-rex. Será? Será que vai cair dois T-rex? Tô dando aqui umas cabeçadas nele, ó. Ele não desiste, velho. Mesmo o outro ter caído ali, ele não desiste. Olha. Tá. Desistiu agora. Desistiu da vida. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Olha ele girando, velho. É isso. Ele tá dançando. Eita. Eita. Belém, então. Nossa, olha só. Eita, muito ferida ela aqui, coitada. E aí, fêmea? Fêmea alfa. Vai conseguir sobreviver, será? Precisa de um band-aid, alguma coisa? Eu não quero. Muito obrigado, senhor. Acho que ela tá meio brava também. Deixa eu deitar aqui porque, né, eu tomei uma mordida ainda, tô sangrando. O filhotinho tá bem. Pelo menos, né, o Acro... Tanto o Acro, na verdade... O filhote lá. Tanto o Acro quanto os T-rex não atacaram o nosso filhote. Pelo menos, aparentemente, eu acho que o Acro teve mais chances que os T-rex. Acho que tá focando a gente mesmo. É porque, tipo, a gente dá mais carne que o filhotinho, então faz mais sentido eles atacarem em nós do que o filhote, né, no caso. Realmente! A gente tá voltando aqui pra tomar água um pouquinho, porque vocês podem ver que eu tô precisando de mais. Aliás, a alfa até foi pra cá, ó. Cadê ela, aliás? Ela já tá bem recuperada, eu queria mostrar isso pra vocês. Acho que ela tá aqui, ó. Ali tá ela, ó. Ó, quer dizer, ela tá recuperada do sangramento e da perna quebrada, né, mas... O corpo ainda tem as cicatrizes. Com a aguita aqui, de boas. O filhote tá vindo também, agora que não tem predador. Pelo menos a gente não ouviu nenhum e não escutou nenhum. Tá tranquilo. A gente até pode ficar aqui, né, mas vai depender da alfa se ela quiser migrar pra outro local ou se não, ficar aqui mesmo, né. Mas como a gente... Ó. Tô escutando alguma coisa, acho que é Mai até. Mai oupa. Não, para tem um som mais... Sei lá, trombone. É tipo um instrumento, pra quem não conhece. Ali, ó. É Mai a mesa. Aí, eu sabia, ó. Tão correndo ali, ó. Tem um, dois... Três... Tem três Mai? Eita. Uma familiazinha pequena. E aí? Aqui tem muito carnívoro. Eu ia falar antes, né. Agora chegou o zerbívoro aqui. Só pra me contrariar. Mas, como aqui a gente já teve T-Rex e também Acro, eu acho que é melhor nem ficar mesmo. Sai daqui. Caraca, olha, tudo pequenininho, galera. Pigmeu. Outro tamanhinho. E aí? Parece que eu acho que é até o nosso filhote maior. É, o nosso filhote maior. Caraca, eles são muito pequenos. Olha isso. Vambora, né. Vamos deixar eles aí. Podem ver que tá aqui os tiranossauros rex. Eles devem se assustar agora com os tiranossauros. Olha o filhote brincando com o outro ali. Vem aqui, filhote. Sai daí, ô. Aí. Relaxa, relaxa. Eu estou correndo desesperado. Bora lá. Olha, a alfa tá impaciente lá embaixo, gritando pra gente. Vem, filhote. Bora. É, ele tá vindo. O Maia dizendo... Nossa, que susto, velho. Mais um Maia passou correndo aqui. O cara passou correndo do meu lado, velho. Que susto, nem tão olhando. Bom. Eram quatro Maia, então, no total. Enfim. Vamos pra cá agora. Vamos seguir a fêmea. Vou ficar aqui atrás do filhotinho. Olha, nem comi... Ué? Eu tinha tomado água. Como é que não subiu? Então tá, né. Será que ali na frente tem? Deixa eu utilizar aqui o meu faro. Só pra ver se tem alguma coisa ali. Olha, o filhotinho tá indo comer. Belê. Aí, ó. Deixa eu ver... Tem um lago ali embaixo que dá pra ir. Eu não sei onde a Alva vai querer. Já acabou a comida? Eita, bota guloso. Só acho que eu não preciso. É só água mesmo. Ó, ela tá indo pra cá. Vamos seguir ela. Bom, vamos dizer adeus pro nosso lar. Agora os Maias ficaram lá e vai saber mais o que pode aparecer pra eles. Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? A gente vai ficar aqui acompanhando a vida do nosso pequeno filhote. Até ele chegar na fase adulta. Aliás, se perdeu. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. Calma aí, filhote. Pode vir, ó. Vem tranquilo. Aí, isso. Pois bem. Valeu, então. E fui! Tchau, tchau.